Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero explicar uma dúvida que muitas pessoas fazem, tá? Qual a diferença entre papel contact e papel de parede, beleza? Já vou explicar, mas antes, se você quer se tornar um instalador de papel de parede, um especialista na área, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Um link que é o nosso site, onde você vai ter acesso ao nosso curso e a todo o nosso conteúdo que você vai aprender dentro do nosso curso e dentro da nossa comunidade, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos direto para o vídeo. Bom galera, então vamos lá, respondendo, tá? Ah, essa questão, essa dúvida tão cruel que muita gente me pergunta todo dia no Instagram, no YouTube e etc. Qual a diferença então de ovo de papel contact e papel de parede? Bom, a diferença é total, total. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente, tá? Muitas pessoas, elas ficam em dúvida com relação a isso, porque o papel contact, na verdade, não é nenhum papel, né? Ele é como se fosse com um adesivo mesmo, né? É geralmente muito usado para encadernar, né? Na época de escola, encadernava, fazia, passava aquele papel contact ali na capa dos cadernos e etc. E livros, né? Para poder durar mais. Então, nada mais é que uma película adesiva, o papel contact, né? Para poder proteger esses materiais, beleza? E qual que é a diferença do papel de parede? Bom, papel de parede também é uma coisa e adesivo é outra, tá gente? Muita gente fala de papel de parede de adesivo ou autocolante. Bom, aquilo ali nada mais é que uma plotagem, um adesivo onde, como se fosse plotagem de carro, aquele material, aquele adesivo que plota carro. É aquilo ali, mas eles adaptaram aquilo para aplicar em parede e chamam aquilo de papel de parede, beleza? Então, o que é o papel de parede autocolante? Nada mais é que um adesivo impresso. Você escolhe uma arte, uma imagem, alguma coisa. Imprime ali aquela imagem que você escolheu no adesivo e aí sim é feita a aplicação na parede, beleza? Agora, o papel de parede mesmo, aí é totalmente diferente. Tem uma base de papel, tem um revestimento vinílico ou vinilizado em cima. Alguns tem textura, relevo ou não. É só... pode ter flocado, veludo. Então, assim, é infinito o mundo de papel de parede e é completamente diferente, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? Espero ter esclarecido para vocês aí um pouquinho mais dessa diferença entre papel contact e papel de parede autocolante, né? Até o próximo vídeo, então. Um abraço!